O assunto que não quer calar diante do fato de um mendigo acabar tendo uma relação sexual com uma esposa de um personal trainer, fica a pergunta. O personal trainer perdoou. Segundo ele, a esposa estava apenas com um surto. E você, perdoaria uma traição? Cara, talvez sim, talvez não. Isso depende da situação do momento. Ele disse que a esposa teve um surto só. Só um surto? Complicado. Foi o que ele falou. Complicado, mas isso aí talvez perdure assim, acho que o amor supera tudo. Rapaz, quem que não perdoaria, né? Porque quem sou eu para não perdoar? Se Deus perdoa, eu também não posso negar o perdão. Se ela, de repente, fez isso aí, mas pode voltar atrás e continuar. Manter um outro relacionamento, eu acredito muito que talvez não. Mas perdoar, eu perdoaria sim. Mas se ela, no caso, se deitasse com um mendigo, igual foi aquela mulher, o marido dela perdoou ela? Perdoou. Eu também perdoaria também. Não posso deixar de perdoar não, porque se eu não perdoar, não vou ser perdoado também, por Deus. Rapaz, eu acho que não. Nunca passei por isso, não tem como saber, nem macho que não. Mas segundo o esposo ali, foi apenas um surto, uma coisa. É, eu acho que foi sem vergonha isso mesmo. Você acredita que foi isso? Ela estava querendo fazer uma salença diferente, foi lá e foi feio, né? Perdoaria não. Perdoaria não, né? Feio, feio. Nem pensar, né? Não, nem pensar. E no caso dele, pegar sua mendiga, você perdoaria? Não. Não, né? Não. É assim, todo mundo merece uma segunda chance, né? Mas, assim, depende também da segunda chance que a gente pode dar para alguém. No caso, ela deu essa primeira fraqueza na mente, foi isso aí, mas se fizer de novo... Aí sim, aí não tem mais perdão, porque fazer uma coisa errada duas vezes não é errar, já é fazer besteira, então não pode. Jamais. Perdoaria não. Perdoaria não. Jamais. Ah, tinha que ver o caso, né? Direitinho, qualquer coisa dava para perdoar. É, né? É. E o mendigo também está errado, né? É. Misericórdia, logo com a mendiga. É. Não teve uma mulher com mendigo? É, eu já perdoei com outros, porque com a mendiga não, né? Olha, se tu perdoar, eu já peguei tanto chico na vida, eu... Olha, se tu perdoar, é normal, desde isso aí, ó. Chico é igual dor de dente. Dói não, ela passa, cara. É verdade, é verdade. Então perdoaria, né? Perdoaria, perdoaria. Mil vezes, mil vezes, mil vezes, perdoaria. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Com imagens de Luiz Hernandes, um abraço, viu, amigo? É, 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 é. Perdoaria, né? É, perdoaria. Ah, perdoaria. 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 Chico é normal, se tu pegou dor de dente. Percebe. Doi mais passa. Doi mais passa. Doi mais passa, né? Agora, contando a Xaviã, doi mais passa, né? Eu, eu tava, rapaz, eu tava aqui no grupinho do Tocantinho, fui pra Goiânia lá. Aí, Goiânia, eu me roloi, sol, todo sujo. Dormi, rapaz. Foi muito chico que eu peguei, a polícia toda me deu uma baculeira. É, chico é normal. É isso aí. Viva os mendigos! Viva os mendigos! Por causa de mendigo eu me lasquei, né, Goiânia? É verdade, é com você, Tomás!